Glória a Deus, graças a Deus, louvado e agradecido, seja dado ao nome do nosso cegor e salvador, é Jesus Cristo, queridos irmãos e amadas irmãs, mais uma vez, nós vamos unir a nossa fé em Cristo Jesus juntos para clamarmos a Deus na beleza da Tua santidade, oremos a Deus neste momento, grande Deus, maravilhoso e eterno e soberano Pai, mais uma vez, e me prosto diante da Tua presença, é o cegor, é eu tributo a minha gratidão, pois o cegor é digno de recebê-lo, obrigado cegor pelo dia de paz, obrigado cegor pelo dia de alegria e pela oportunidade linda que o cegor me concede, obrigado cegor pela vida dos irmãos de perto, dos irmãos de longe, a todos quanto ao Pai, que nos pede cegor a oração, que nos pede para aclamar em favor da Sua vida, em favor da Sua família, em favor da Sua casa, meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, vem nesta hora, meu Pai, nos abençoar, nos dar a grande vitória, venha curar as nossas enfermidades, venha, Senhor, nos abençoar ricamente, ó Deus Todo-Poderoso, estamos agora Te clamando, meu Pai, estamos agora Te pedindo, Senhor, perdindo força e graça, para nós perseverar, meu Deus, perseverar na oração, perseverar, meu Pai, Te clamando e Te buscando, pelo Teu Divino Espírito Santo, ó Senhor da Glória, venha nesta hora, meu Pai, nos abençoar, ó Deus, é ricamente, meu Pai, e poderosamente, meu Deus, ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, venha nesta hora, meu Pai, nos entregar, as bênçãos e os milagres, para a nossa vida, meu Deus, ó Senhor da Glória, Deus Todo-Poderoso, clamamos a Ti agora, meu Pai, porque eu creio, que o Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode nos entregar, meu Pai, as bênçãos e os milagres, para a nossa vida, Senhor, ó meu Deus e meu Pai, vem nos ajudar nesta hora, meu Deus, vem ajudar os meus irmãos, vem ajudar as minhas irmãs agora, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, possa se manifestar, meu Deus, na nossa vida, meu Pai, no nosso lar, na nossa casa, ó Deus abençoe, meu Deus, a minha família, meu Pai, Deus abençoe, é seguro, é minha esposa, minhas duas filhinhas, meu Pai, cobre-nos com o Teu sangue, repreenda toda a enfermidade, meu Pai, todo o mal, Senhor, que nos oprime, toda a enfermidade, Senhor, que nos impossibilita, meu Pai, de alcançar os milagres, ó Senhor da parte do Senhor, ó meu Deus e meu Pai, venha nesta hora gloriosa, nos abençoar, ó Deus, nos confirmar as promessas divinas dos céus, ó Senhor maravilhoso, vem nesta hora, meu Pai, nos entregar as bênçãos e os milagres sobre a nossa vida, meu Deus, ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, entrega, meu Pai, para a nossa vida, meu Deus, os milagres e as alegrias, meu Pai, para meus irmãos e para as minhas irmãs agora, em nome de Jesus, ó Deus todo poderoso, vem realizar, meu Pai, a obra santa, pura, real e verdadeira, para a nossa vida, meu Pai, ó Senhor da glória, prepara-nos, ó Deus, prepara o nosso coração, prepara a nossa alma, meu Pai, para nós receber o Espírito Santo sobre a nossa vida, o Espírito Santo sobre a nossa casa, meu Deus, ó Senhor da glória, nos ajuda agora, meu Deus, prepara a nossa alma, porque nós cremos, porque eu creio, meu Pai, que o Teu poder, a Tua graça, pode, meu Deus, manifestar sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, meu Deus, ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor da glória, que o Senhor pode nos entregar agora as bênçãos e os milagres para a nossa vida, meu Deus, ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu tenho certeza agora, eu tenho certeza agora, que o Teu Espírito Santo, possa, meu Pai, trabalhar na nossa vida, trabalhar, meu Pai, a nossa família segura, ó Deus todo poderoso, venha, meu Pai, nesta hora, nos entregar as bênçãos e os milagres para a nossa vida, para a nossa vida, meu Deus, ó Jesus querido, eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai ouvir, meu Deus, a nossa humilde oração, que o Senhor vai agora, meu Pai, de encontro com as nossas almas, com a nossa vida, meu Deus, ó Senhor, uma gota do Teu sangue, é o suficiente, meu Pai, para depositar no nosso organismo, meu Deus, e nós receber a bênção e o milagre para a nossa vida, meu Pai, ó Senhor da glória, visita agora os enfermos, visita agora os problemáticos, meu Pai, esta pessoa que está passando por momentos difíceis e estão pedindo a misericórdia, meu Pai, a misericórdia do Senhor, para a sua vida, meu Deus, ó Senhor da glória, meu Deus sustenta, meu Pai, a minha vida nas Tuas mãos, sustenta, meu Pai, a minha fé, ó Senhor da glória, que a minha fé seja, ó Senhor inabalável, meu Deus, que eu alcance as bênçãos e os milagres, para a minha vida, Senhor, ó Deus de poder, Deus de misericórdia, eu tenho certeza, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa agora, meu Deus, operar as grandes maravilhas, meu Deus, para a nossa vida, meu Deus, para a nossa vida, meu Pai, nesta hora, nos ajuda, meu Deus, a estar na Tua presença, ó meu Deus, ajuda meus irmãos, ajuda as minhas irmãs, meu Pai, vem realizar a Tua grande obra, meu Deus, sobre a nossa vida, meu Pai, ó Senhor da glória, eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos abençoar, ó Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor pode confirmar os milagres para a nossa vida, Senhor, ó Deus poderoso, acrescenta, meu Pai, a nossa fé agora, acrescenta, meu Pai, a nossa fé, curando os enfermos, salvando almas, meu Pai, para o Teu reino de glória, ó Senhor da glória, acrescenta agora, meu Pai, a nossa fé, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor pode mudar o quadro desta casa, dessa história, desta vida, ó meu Deus e meu Pai, Senhor, me ajuda, meu Pai, nesta obra, Senhor, me ajuda, meu Deus, ó Senhor da glória, me ajuda a suportar as lutas, me ajuda, meu Pai, a suportar as tribulação, me ajuda, meu Pai, a suportar, tudo, meu Deus, conforme o Senhor tem me ajudado, meu Pai, apesar da luta segura, das perseguição, ó meu Deus, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem provado, meu Deus, de estar conosco, meu Pai, ó Jesus de Nazaré, obrigado, meu Deus, por até aqui, Senhor, ter nos ajudado, a estar na Tua presença, ó meu Deus e meu Pai, meu Deus, perdoa, os nossos pecados, meu Deus, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, os nossos inimigos, meu Pai, se errei com Ele, Senhor, foi sem querer, meu Pai, leva Ele, Senhor, é o meu pedido de perdão, meu Pai, ó Deus poderoso, Deus de poder e misericórdia, eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos abençoar, meu Pai, nos entregar o grande milagre, e as grandes maravilhas, meu Deus, para nossa vida, Senhor, meu Deus responde, esta campanha, meu Deus, de oração, que nós estamos, meu Pai, nesta hora, Senhor, realizando, cura-me, Senhor, por as enfermidades dos meus irmãos, por o câncer, meu Deus, cura-ai de, Senhor, a tuberculose, Senhor, cura, Senhor, é o meu coração, a minha alma, Senhor, ó Deus poderoso, repreenda toda a enfermidade, contra a minha vida, Senhor, que venha nos prejudicar, para seguir a Tua palavra, seguir os Teus caminhos, meu Pai, ó, segura-me uma porta, para Teu servo e para Tua serva, no nome de Jesus, meu Pai, vem realizar agora, a Tua obra santa, pura, real e verdadeira, segura-me, ó, Jesus querido, vem abençoar, ricamente, meu Pai, e poderosamente, no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho, e no nome do Deus Espírito Santo. Amém, e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado, e engrandecido, seja dado ao nome, do nosso Segura, e Salvador, Jesus Cristo, queridos irmãos, e amadas irmãs, mais uma vez, nós iniciamos esta campanha, Cura-me, Senhor, é a campanha de oração, e a campanha, de uma palavra de Deus, uma palavra de fé, de alegria, para o meu, e o seu coração. Alegria para algumas pessoas, meus irmãos. Alegria para alguns irmãos, algumas irmãs, porque estamos na campanha, Cura-me, Senhor. A Bíblia Sagrada diz, e nós também já contemplamos, acerca, da cura divina, de Deus curar, as enfermidades. Nós vimos, meus irmãos, Deus curando cego, Deus fazendo mudo falar, cego ver, surdo escutar, e paralítico andar. Então, baseado, no que Jesus Cristo fez, baseado no que foi dito, e foi relato verídico, da cura divina, cura do câncer, cura da AIDS, a cura da tuberculose, a cura de doenças, incuráveis, que nós, já relatamos. Nós, aliás, relatamos, nós já vimos, muitas pessoas, sendo curadas, milagrosamente. e somente um poder sobrenatural, que pode tirar do nosso organismo, limpar a nossa carne, com este poder sobrenatural. é o poder da cura. Eu não estou dizendo o remédio da cura, eu não estou dizendo o chá da cura, não estou trazendo homens de cura, mas sim o poder da cura, que está em Cristo Jesus. porque somente Ele, somente Jesus, que pôde curar, as pessoas, na face da terra. Observa, queridos irmãos, que Deus precisou, enviar o Seu Filho, aqui na terra, para que Ele pudesse, mostrar, para todos na terra, se Jesus não viesse, meus irmãos, para curar, as pessoas aqui na terra, muitos não acreditariam. muitos já não acreditam, mas Deus, Ele enviou o Seu Filho, para que pudesse curar, pudesse trazer a verdade, trazer a cura para as pessoas na terra. descerrar. Jesus, em certa ocasião, encontrou-se com o cego, e tocou em seus olhos. e diz a Bíblia, que imediatamente, ele começou a enxergar, o paralítico, que estava impossibilitado, de levantar, de caminhar, de andar. observa, que estava impossibilitado. Jesus diz, levanta-te, e toma seu leite, e vai para a tua casa. Agora, meus queridos irmãos, que poder sobrenatural, tem este Deus, que coisa extraordinária, tem a palavra, desse Deus. Por que falamos Deus? Porque quando falamos de Jesus, automaticamente falamos de Deus. Porque Jesus é filho de Deus. Jesus não veio na terra, por Ele mesmo. Jesus não caminhou, na face da terra, por Ele mesmo. Jesus veio, pela vontade de Deus. No livro de João, o Senhor diz, que Ele enviou o Seu Filho único, para que todos aqueles, que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus enviando o Seu Filho, Deus enviando os Seus Filhos, Deus enviou um pedido de socorro, para todos os seres humanos na terra. Deus enviou o pedido de socorro. Deus enviou o Seu Filho, para quê? Para socorrer o cidadão, para socorrer o homem e a mulher na terra. porque se Deus não enviasse Jesus Cristo para operar os milagres, que se nós formos olhar de Mateus, ali para frente, nós vamos ver a obra linda que Jesus operou. Primeiro vamos ver ali a perseguição, para que Jesus não viesse ao mundo. Por quê? Porque já era plano de Deus, para Jesus, para Jesus, o Seu Filho, socorrer os fiéis da terra. Socorrer aqueles que precisam, aqueles que clamam por misericórdia. Aqueles que buscam por misericórdia. Então Deus trouxe para o ser humano. A misericórdia. Deus trouxe para a vida do homem e da mulher, o Seu Filho Jesus Cristo. Ele diz, você vai e vai furar. Você vai na terra e vai libertar. Vai expulsar os demônios. E aquele que crer em mim, de maneira nenhuma, você lança a bola. Então Deus enviou o Seu Filho para curar. Curar as infernidades. Deus enviou o Seu Filho para curar. Deus enviou o Seu Filho para curar. Mas é preciso nós crer. Nós ter certeza. Porque muitas vezes nós temos enfermidade, nós procuramos outros meios. Procuramos outras opções para que aquela enfermidade seja sanada da nossa vida. Então Deus enviou o Seu Filho para curar. Por isso estamos nesta campanha da cura divina. E Ele enviou o Seu Filho também para salvar. Porque o objetivo do diabo era... O objetivo de Lúcia é levar todos com ele. porque diz a Bíblia que quando Lúcia foi expulso dos céus, diz a Bíblia que Ele levou com ele terça parte dos anjos. Terça parte dos anjos foram condenados. Eles não têm mais salvação. Por quê? Porque eles partiram para o outro lado. Tanto é você, minha irmã, você, minha irmã, que abandonou a Deus. Se você abandonou a Deus, você está condenado. Se a senhora abandonou a Deus, a senhora está condenada. Se a senhora abandonou a Deus, a senhora está condenada. Não tem volta. Se você abandonou a Deus, você já está condenado. Porque terça parte dos anjos, que Lúcifer levou para eles, não tem volta. Não tem. Porque Lúcifer levou para eles. e eles transformou esta terça parte dos anjos em legiões de demônios que estão trabalhando agora para destruir, para acabar, para arrasar com o patrimônio que Deus está construindo. Muitas pessoas dizem, mas o diabo não tem poder. Ele não tem poder contra Deus. O diabo, ele não tem poder contra Deus. Contra Deus, jamais ele vai vencer. Jamais ele vai vencer uma guerra contra Deus. Agora, o diabo vence guerra contra você. Contra eu e você, se nós dermos lugar para ele. Se nós deixar brecha, o diabo vence qualquer um. Menos Deus. Muitos dizem por aí, que pisam na cabeça da serpente. Você não pisa na cabeça da serpente. Se você não estiver com Deus, se Deus não estiver na frente, não adianta você colocar na sua mente que você vai pisar na cabeça da serpente. Se Deus não estiver com você. Se Deus não estiver contigo, você não pode desafiar o diabo. Porque se Deus não estiver na sua vida, se Deus não estiver do seu lado, porque muitas vezes nós pensamos que Deus está do nosso lado. Mas será que nós estamos do lado de Deus? O Deus está só do nosso lado quando nós precisamos, quando estamos na luta, estamos na perseguição, estamos com problemas. Deus está conosco. Nós pedimos a Deus. Nós oramos, choramos. Mas depois que a benção vem, muitos abandonam a Deus. Muitos deixam Deus de lado. Muitos colocam Deus depois de um carro, depois de uma casa, depois de um trabalho. Dá para trabalhar e servir a Deus. Dá para ter carro e servir a Deus. Dá para ter dinheiro e servir a Deus. Dá para conciliar as duas coisas. porque Deus está presente em todos os momentos da sua vida, se você quiser. Você pode estar em qualquer lugar. E este lugar, a sua presença física exige muito de você. Mas só a sua presença física, porque o seu espírito está se regozijando com Deus o nosso Pai. Então, meus queridos irmãos, nós estamos nesta campanha Cura-me, Seguro. Mas para Deus curar as nossas enfermidades, nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos seguir a Jesus. Porque sem Jesus não dá. E muitas pessoas hoje estão se divertindo, estão sorrindo, esqueceram de Jesus. Aí quando vem as enfermidades, vem os problemas, aí eles vão atrás de Jesus, aí eles pedem oração, e Deus está de braços abertos para perdoar o pecado e salvar a tua alma e salvar também a sua família. Então, a você que queira Jesus, você que quer levar uma vida digna, você que... A sua presença física exige muito de você estar naquele lugar e você quer ter um contato direto com o Espírito Santo. Você quer ter um contato com Deus. Você quer receber Deus toda hora da sua vida. Se você quiser receber Deus, você recebe Ele toda hora da sua vida. Porque servir a Deus, meu irmão, não é só muitos irmãos que estão dizendo por aí que é gritado, é isso. É até no silêncio que você serve a Deus. Até em um ambiente que você não quer estar, você serve a Deus. Porque não dá a ver, a sua presença física exigida, mas a sua presença espiritual, ela está junto com você. Então, você que quer tomar uma decisão, você que quer seguir a Jesus de todo o seu coração, sair desta situação, ter a cura da sua enfermidade, solução para o seu problema, você vai orar comigo agora, aceitando a Jesus, ou reconciliando, você abandonou a Deus. Porque quando nós abandonamos a Deus, automaticamente, o diabo faz o que quer com Deus. Observe que quando a pessoa abandona Deus, ela vai fumar, vai roubar, ela vai fazer todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisa. observa, meus irmãos, que estas pessoas, existem pessoas que estão na igreja, falando de Deus, mas elas nunca, algumas delas nunca, se renderam aos pés de Jesus. Porque não tem transformação, há muitas pessoas aí que não tem transformação, transformação, muitas pessoas aí que não tem transformação de Deus na sua vida, não é a transformação, não é somente não matar, não roubar, não. aí muitas pessoas dizem, não, eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas, irmão, Deus não quer só o seu coração. Deus não interessa só o seu coração. Deus quer a tua alma cansada, abatida. Deus quer a tua alma cansada, e se você for o centro de macumba, irmão, o diabo não vai querer seu coração, o diabo quer a sua alma, ele quer a sua alma para levar para o inferno. O macombeiro vai fazer um pacto com você E ele vai querer a sua alma Para levar para o inferno Para cometer atrocidade Só que Deus quer a sua alma para quê? Para levar para o céu Para levar para um lugar Onde haverá uma língua só Onde vai permanecer o amor e o louvor Lá não vai ter dom de profecia Dom de revelação Dom de palavra Lá não vai ter ninguém um mais bonito do que o outro Lá não vai ter roupa melhor do que a outra Lá não vai ter nada disso Lá é o lugar Onde você terá o descanso eterno E no inferno será a tortura eterna Lá tua alma vai anunciar a morte E ela não vai existir Mas lá no céu será um dia de grande glória Coisa que Deus irá fazer extraordinária Mas se você entregar a sua alma para o diabo Você será condenado Para o resto da sua vida Não terá término de vida No inferno Mas lá no céu Terá gozo e prazer De entregar No céu você não vai se arrepender E se entregar para Deus Agora no inferno você vai Se arrepender De ter se entregado para o diabo É você que quer Tomar essa decisão Entregar a sua alma a Deus Ore com fé comigo agora Levante as tuas mãos E diga comigo Segura Jesus Nesta hora Eu te aceito Como o único E suficiente Salvador Da minha alma Escreve O meu nome Lá no céu O livro da vida Para que nunca Se apague Meu Deus Eu quero Cumprir Com a justiça Divina de Deus Para o grande dia Do arrebatamento Da igreja Amém Amém E amém Segura Jesus Graças a Deus E graças a Deus Então tá aí meus queridos irmãos Início desta campanha Cura-me Senhor Nós vamos estar ao meio dia E às seis da tarde Ao meio dia Logo mais às seis da tarde Nós vamos estar orando Na igreja ao seu favor Nós vamos estar ali Na igreja Penta e costal De Jesus Cristo Clamando a Deus Nesta campanha Cura-me Senhor E a benção de Deus É certa Que o grande amor A paz de Jesus A comunhão E a consolação Deus Espírito Santo Esteja com todos Em nome De Jesus De Jesus